Você já ficou em dúvida se você estava sendo uma pessoa tóxica? Uma pessoa da Melissa de Transmissão me fez uma pergunta que eu achei legal trazer aqui. Ela falou o seguinte, Janda, como saber quando eu estou sendo tóxica? Porque um ex-namorado meu e alguns amigos já falaram sobre isso, e ela disse o seguinte, eles me trouxeram feedback de que muitas vezes eu sou tóxica, e aquela informação me chocou, porque eu nunca imaginei que eu pudesse ser tóxica. Então eu queria que você me dissesse, o que faz uma pessoa ser realmente tóxica? Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga, e hoje eu quero falar com você exatamente sobre isso. E quando a pessoa tóxica é você? E é legal a gente falar sobre isso, porque é tão comum a gente ficar apontando o dedo para o outro, né? Como identificar quando o outro é tóxico? Como identificar pessoas manipuladoras? Como identificar aquilo que está fora? Mas e eu? Será que às vezes eu sou essa pessoa que manipula? Será que eu sou uma pessoa mimada? Será que eu sou tóxica? E aí? Como agir? Quando eu percebo que sim, às vezes sou eu mesma. O que se faz com isso? Primeiro eu acho importante a gente entender que às vezes a gente é tóxico sim. Ninguém está livre de ser uma pessoa que às vezes é desagradável, que às vezes incomoda, que às vezes traz uma negatividade para uma relação ou para um ambiente. Todo mundo pode passar por um momento como esse. E hoje eu vou te dar alguns exemplos de como que às vezes a gente é tóxico sem perceber. E ser uma pessoa tóxica não significa que isso esteja na sua essência. Às vezes você é tóxico em alguma relação e com as outras não. Às vezes você é tóxico num momento, numa fase de vida que você está vivendo e nas outras você não é assim, é só um momento, uma fase mesmo. Então, quero dar alguns exemplos. Por exemplo, imagina que você está numa fase da sua vida em que você está desempregada, ou você teve uma desilusão amorosa, você está com problema na família, você está achando que a sua vida não está nada boa, está tudo dando errado, você está achando que você está na merda mesmo. A sua visão de mundo naquele momento é o que você está vivendo. Então, sua vida está ruim. Então, você tem dificuldade de encarar as coisas de forma positiva. E aí, vamos supor que você está lá na sua relação, com seus amigos, às vezes até com um namorado, enfim. E você tem dificuldade de curtir as conquistas, as coisas boas que o outro te conta. Imagina que uma amiga sua te ligou e estava te contando sobre uma promoção que ela teve, que ela foi reconhecida, que ela ganhou um aumento de salário, enfim. E você ali, presa na sua dor, presa na frustração que sua vida está, que você está desempregada, que você está sem dinheiro. Às vezes é tão difícil você ouvir que o outro está num bom momento, que você não aguenta. Então, das duas, uma. Ou você pega aquela história da pessoa, fala, ah, legal, legal, e você traz o tema para você. Pois é, mas eu não. Eu estou assim, eu estou assado. Você pega a atenção para voltar para os seus problemas, porque você não consegue ouvir aquela história legal, aquela coisa boa que o outro está te contando. Você puxa a história para você, porque é onde você se sente confortável. Isso é, sim, ser um pouco tóxico. Não conseguir curtir um pouco aquilo que é diferente, aquilo que é feliz, que é diferente do que você está vivendo. E ainda tem um outro comportamento, que é muito comum, que é super sutil. Mas imagina que essa mesma amiga, que está passando por um momento super legal na carreira dela, você sabe que o relacionamento dela não está bom. E aí ela está falando da promoção, que te incomoda, está te incomodando. E aí o que você faz? Ah, legal, não, parabéns, achei maravilhoso. Você finge a alegria e fala assim, mas e o seu relacionamento? Como é que estão as coisas? Ela, ah, então, está igual, né? É como se você levasse ela para o tema de dor, que é o tema que é compatível com o que você sente. Que ali ela falar sobre como está ruim, como as coisas estão difíceis para ela, ali você aguenta, porque a tristeza gosta de companhia. A frustração gosta de companhia. Vamos juntas nesse barco aqui. Eu não aguento você falar do seu barco da felicidade porque eu não estou nele. Mas o seu barco da tristeza eu estou. Então vamos lá, me conta do seu relacionamento que é onde eu aguento. Então, você pode ser, sim, tóxico quando você não tem capacidade de ouvir algo que é bom. Algo que é de se vangloriar, né? De se orgulhar. E aí você traz para um momento de dor. Isso, sim, é ser um pouco tóxico. E é legal de você pensar assim, caramba, eu acho que eu faço isso. E aí, o que isso fala sobre mim? Como é que será que o outro se sente? Como será que uma amiga se sente quando eu não consigo ouvir ela falar sobre algo positivo? Porque eu estou tão mal que eu só consigo ouvir dor. Faça-se a reflexão, né? Porque pode ser que algo em você esteja precisando ser cuidado. Um outro exemplo de como a gente pode estar sendo tóxico sem perceber é quando a gente não tem condição de dar direito do outro fazer qualquer coisa que frustre a gente. Coisas básicas. Imagina que você vai fazer um aniversário e uma amiga sua diz que não vai poder ir. Diz que não vai poder ir porque no mesmo dia é aniversário do pai dela. E, enfim, ela não vai poder ir. E aí você... Caramba, aquilo ali para você é muito difícil porque aquela amiga é muito importante para você e você não consegue acreditar que ela vai priorizar o pai a você. E aí você fala que é uma sacanagem, que ela tem que se dividir, que ela tem que ir mesmo que ela não queira. E aí a sua amiga diz, olha, mas eu não posso. Não tem como estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Nos dois lugares. E aí você faz ela se sentir muito culpada por ela não te atender. Ser tóxico tem um pouco a ver com fazer o outro se sentir muito mal, se sentir muito culpado quando você tem algum sentimento negativo. Quando você se sente não atendido. Ser tóxico passa pela sensação de que o outro é fonte de realização dos seus desejos. E quando ele não atende seus desejos, você realmente sente que você tem direito de fazê-lo se sentir a pior pessoa do mundo. E aí vem as chantagem emocionais. Ah, mas é porque eu achei que você fosse minha amiga, eu achei que eu era importante para você. Você, não, mas... A amiga dizia, não, mas você é. Só que, veja bem, tem o aniversário do meu pai. Ah, se eu fosse realmente importante, você sairia mais cedo, você daria um jeito. E aí você começa a fazer uma chantagem como quem coloca o amor do outro em xeque. Então isso, sim, é ser tóxico. É você não conseguir entender que você não pode ser prioridade na vida do outro o tempo inteiro. Mesmo que seja sua mãe, mesmo que seja seu marido. Uma vez eu escutei isso de uma paciente, né? Ela disse assim, Janda, a minha confraternização do trabalho caiu no mesmo dia da confraternização do meu marido. E ela disse assim, eu sei que parece irracional, mas na minha cabeça ele tinha que ir comigo. E eu perguntando para ela, mas como é isso? O que você pensa? Se ele tem uma coisa que é importante para ele, no mesmo dia de algo que é importante para você, qual é o cálculo que você faz? O cálculo que eu faço é que se ele me amasse, ele deixava de ir na confraternização dele e vinha na minha, porque eu disse para ele que para mim era muito importante. Isso é tóxico. É você mostrar para o outro que o fato de você querer algo dele tem que ser mais importante do que as próprias necessidades dele. Para o marido dela, era muito importante ir na confraternização dele. Era muito importante. Só que na cabeça dela, aquilo que é importante para ela tem que vir primeiro. Que isso é prova de amor. A gente confunde prova de amor com eu preciso vir sempre em primeiro lugar. Amar não é isso. Então, quando você tem esse conceito de amor muito deturpado, você tende a ser um pouco tóxico, porque você faz o outro sentir como se você estivesse encarando as atitudes dele como não amor. E isso é uma chantagem emocional. Um outro tipo de comportamento tóxico é quando você não consegue conversar com a pessoa quando ela quer te explicar alguma coisa. Imagina que você teve um conflito e sua amiga, seu marido, sua mãe, sei lá, qualquer pessoa queira vir conversar com você. Vamos conversar sobre isso que aconteceu? Não vou conversar. Aí você, então, vamos resolver a questão. Não, eu não vou conversar. Não converso. E aí você não conversa com a pessoa. Não conversa não porque você está pedindo um tempo, porque daqui a pouco vocês vão falar sobre isso. Eu preciso de um espaço. Amanhã a gente fala. Não. Você simplesmente fecha a porta para conversar sobre os problemas, porque você sabe que na hora que você for conversar sobre os problemas, você vai ter que se expor, você vai ter que dizer o que você pensa, o que você sente, você vai ter que alinhar as coisas. Muitas vezes você vai ter que ceder, você vai ter que mostrar as suas vulnerabilidades. E aí você não consegue. Não, eu não vou conversar. Eu já ouvi de uma paciente a seguinte fala. Ela, Janda, se eu for conversar com a pessoa, ela vai saber como que ela me feriu. Ela vai saber como que eu fiquei chateada pelo fato dela não ter feito uma coisa que eu queria. E aí eu acho que isso dá um poder muito grande para ela. Olha o medo de perder o controle. E aí o que ela faz? Eu simplesmente não converso. Porque se eu não converso, fica parecendo que eu estou na razão. Porque eu quero que ela sozinha descubra que ela me chateou. E que ela reveja o ponto dela e que ela não faça mais isso. Mas eu não quero ter que falar. Porque se eu falar, eu me exponho. Então, tem um pouco de toxicidade nesse comportamento. Porque é você partir do princípio. Primeiro, que o outro tem que descobrir sozinho que ele te chateou, ele tem que mudar. E o outro é, eu não dou brecha, eu não dou chance da gente se alinhar. Qual é a relação que vai dar certo sem você conseguir conversar com a pessoa. Sem você conseguir conversar de forma adulta e respeitosa. Fulano, deixa eu te dizer o que me chateou nessa situação. Eu queria muito que você tivesse ido na confraternização comigo. Mas eu entendo que você não pode. Eu entendo que você tem o seu compromisso. Que para você é importante ir na sua. Mas eu irracionalmente fiquei me sentindo muito abandonada naquela situação. Eu queria demais e fiquei muito frustrada. Porque eu contei com a sua presença. Você ia participar do amigo do meu trabalho. E você não poder ir me deixou bem frustrado. Mas eu entendo que você tinha as suas coisas. Essa seria uma conversa super ok. Você não precisa chegar lá e dar show. Sambar na cara da pessoa. Você não precisa chegar lá e ter razão. Você pode assumir uma irracionalidade. Olha, não tem nada de irracional nisso que eu estou sentindo. Mas eu senti. Pronto. Mas não dar essa brecha é extremamente tóxico mesmo para a relação. Porque você não abre espaço para o outro dizer também como está se sentindo. Para o outro explicar o ponto de vista dele. Para o outro te pedir desculpas. Ou para você pedir desculpas. Que é um outro fator. Você não ter condições de assumir erros. É extremamente tóxico numa relação. Sabe aquela pessoa que erra. Sabe que errou. E no dia seguinte. Ela age como se nada tivesse acontecido. Gente. Esse é um dos comportamentos que eu acredito que seja mais tóxico possível. Pensa que. Que você pisou na bola. Horrores com o seu marido hoje. Aí você. Caramba. Eu sei que eu pisei na bola. Ele ficou chateado. Ficou nítido ali que eu pisei na bola. E aí? Eu acordo no dia seguinte e faço o que? Faço um café da manhã. Oi meu amor. Bom dia. Ajo naturalmente. E ele fica ali meio assim estranho. Daqui a pouco ele está meio fechadão. E você não quer que ele fique fechadão. Poxa. Mas eu estou aqui. Eu estou agindo naturalmente. Estou fazendo um café da manhã para ele. Ele tem que agir natural. Como assim? Como assim? Isso acontece muito em relação pai e filho. Vou dar um exemplo real. Do que eu já ouvi. De uma paciente me dizer. Que o pai era extremamente agressivo com ela. Ele xingava. Às vezes chegava a bater. E chegava no dia seguinte. Ele acordava. Bom dia minha filha. E se ela estivesse chateada. Ele brigava com ela. Por que você está com essa cara? Não tem motivo de estar com essa cara. Por quê? Porque ele estava agindo naturalmente com ela. Qual é a mensagem que passa por trás disso? Você não tem direito de sentir. Que aquilo que eu fiz foi ruim. No dia seguinte. Se eu estiver te tratando numa boa. Você tem que agir naturalmente. Como assim? Como que eu vou exigir o outro. De lidar dentro dele com aquilo. Põe aquilo em algum lugar. O problema é seu. Enfim. Qualquer lugar aí dentro de você. Mas se eu já estou de boa no dia seguinte. É só você ficar de boa também. Não. Não é. Vamos conversar sobre isso. E aí aquilo põe o outro numa situação. De ter que agradecer. Por você estar de boa no dia seguinte. Ou seja. Esse outro foi totalmente negligenciado. Nas emoções dele. Ontem ele estava chateado. Ele tem que se virar. Com o que você fez. Porque você não vai pedir desculpa. Você não vai dizer para ele que entende o que ele está sentindo. Você não vai propor uma mudança. Você não vai dizer que não vai acontecer de novo. Você não vai fazer nada disso. O outro tem que lidar com aquilo sozinho. É você se colocar numa posição de superioridade em relação àquele outro. Aquele outro não merece as suas desculpas. Aquele outro que se vire. Isso é muito prejudicial para a relação. E tem gente que fala assim. Ah, Janda. Mas aí eu trago um presentinho. Ela entendeu, né? Que eu estou me desculpando. Não. Ela não entendeu. Ela não entendeu. Porque o que é realmente ser adulto? É você dizer. Me diz como é que você se sentiu com aquilo que eu fiz. Desculpa. Eu sei que eu fiz aquilo. E eu fiz por isso, por aquilo. Não tem justificativa. Eu te peço desculpas. Mas ser tóxico tem a ver com você estar sempre num lugar de controle. Num lugar de eu não vou assumir meus erros para que isso não te dê poder sobre mim. Para que você não tenha crédito sobre mim. Porque se eu assumir que eu errei, talvez você me veja de forma negativa. Então eu não vou te dar essa chance. Mas deixa eu te falar. O outro já está te dando de forma negativa. Então é bem ruim não assumir os erros e não se desculpar. Uma outra questão que é bem ruim é quando você tem a sensação de que você é dono da vida da pessoa. De que você é a prioridade dela. E que todas as vezes em que ela se prioriza, você vai fazer ela se sentir mal. É aquele famoso assim, eu vou pesar a pessoa por ela ter escolhido outra coisa. Como uma situação dessa, por exemplo, de confraternização. Que eu estou dando um exemplo super bobo. Mas que isso, você pode ser super tóxica numa situação super boba. Que é exatamente isso. Não, beleza. Sei lá. Vamos supor que vocês estão lá juntos na confraternização e você está doida para ir embora. E o seu marido não quer ir. Vocês estão no conflito. A gente fica porque ele quer ficar ou a gente vai embora porque eu quero ir? Qual é a melhor solução? Não tem melhor. Vocês vão decidir juntos. A gente fica ou a gente vai. E aí, como é ser tóxico? Na relação tóxica, aquele que cedeu é aquele que ganhou o poder. E aquele que foi atendido é como se ele estivesse devendo alguma coisa. Ah, então a gente vai embora. Ah, você quer ir embora? Então vamos embora. Eu queria ficar, mas você quer ir embora? Então a gente vai embora. Aí a gente vai embora, mas eu vou embora de cara feia e fazendo um peso enorme sobre você do tipo, aquilo era importante para mim, eu fui embora porque você quis, meus amigos estavam lá, eu estava me divertindo e eu fui embora porque você quis. Ou seja, eu fui embora. Mas aquilo não foi de comum acordo, não foi não, já que você quer ir embora, então vamos. Não, eu vou. Mas agora você aguenta, agora aguenta que você tenha uma dívida comigo, porque eu fiz algo por você. E aí pronto, eu jogo uma culpa. Então assim, nem compensa ser a pessoa que foi atendida, porque a pessoa que foi atendida aquela, a vontade que prevaleceu, pronto, agora você vai ficar com raiva de mim. Então, não compensa. Tá, então tá, então vamos ficar. Aí aquele que cedeu e vai ficar, vai ficar. Eu vou ficar, mas eu vou ficar aqui de cara feia. Ah, você, não, pode se divertir. Eu vou ficar aqui no relento, no frio, sozinha, odiando a festa, mas eu vou ficar, você não quer ficar? Tô ficando. Olha a manipulação. Eu não tô ficando de tipo assim, tá bom amor, você quer se divertir? Então tá. Então vamos ficar aqui mais meia hora, depois a gente vai embora. Aí depois vai embora todo mundo na boa. Ou então, se é pra ir embora mais cedo, vamos embora todo mundo na boa. Não, não tem na boa. Tem jogo de poder, tem jogo de culpa, jogo daquele que cedeu mais, jogo daquele que foi injustiçado. Isso é extremamente tóxico. Então assim, você quer ser uma pessoa que não é tóxica? Leva numa boa, assim, já que eu estou fazendo por você, eu estou fazendo por você. E não, olha o que eu tô fazendo por você. Isso aqui é tóxico. Um outro comportamento que é bem tóxico, é você querer ter controle de absolutamente tudo. Me diz onde é que você vai, me diz com quem você vai, é como se você achasse que você é o que autoriza o outro, né? Não, você vai, você vai aonde? Com essa amiga? Não, vai nesse lugar não, você tem que ir em outro lugar. Ou então não, você não vai. Com essa pessoa você não vai, com essa pessoa você não fala. Esse trabalho você não aceita, é como se eu fosse o dono do que você pode aceitar ou que você não pode aceitar. Ah, mas eu não gostei desse amigo seu. Então você não pode falar com esse amigo. Mas eu não gostei desse trabalho. Então você tem que pedir demissão. É você acreditar que você é o juiz do que a pessoa pode ou que ela não pode. A vida da pessoa é sua. Ela só faz aquilo que você autoriza. Então isso é bem tóxico. E gente, presta atenção que tudo que a gente está falando aqui do que é ser tóxico passa por uma imaturidade muito grande. É uma imaturidade de eu ser tão inseguro que eu não tenho condição de administrar dentro de mim de que o outro é livre. De que o outro não existe para mim. De que o outro é para ele. E a gente compartilha. É você querer ser a pessoa principal da vida do outro. Porque se eu não for o principal, eu me sinto jogado. Eu me sinto deixado de lado. Eu me sinto não priorizado. Mas você não tem que ser prioridade na vida do outro o tempo inteiro. Nem do seu marido, nem da sua esposa. Porque quando você faz isso. Quando você exige que tudo venha primeiro para você. A relação fica extremamente pesada. Porque uma coisa leva a outra, né? Se eu vivo para você, você tem que viver para mim. Qual é a graça de ter uma relação em que eu vivo para você e você para mim? A minha vida não é minha. A minha vida é sua. E a sua vida é minha. A gente troca as vidas? Não tem graça. Não tem nada de saudável nisso. Então, se você percebe que você é uma pessoa que não consegue resolver os problemas. Que você não consegue ouvir do outro. Algo que... Uma crítica, por exemplo. Assim, olha, eu não gostei do que você falou. Não gostei do que você fez. Se toda vez que você recebe um feedback negativo. Você vem com 20 pedras na mão. Você se justifica. Você diz que você tem que ver o outro lado. Se você é incapaz de ouvir crítica. Você pode estar sendo tóxico. Se você é incapaz de dar o direito do outro, te frustrar. Você pode estar sendo tóxico. Se você controla demais o outro. Você pode estar sendo tóxico. Se você pega a palavra só para você. E você nunca ouve o lado do outro. Se você não deixa o outro tomar a palavra. Você pode estar sendo tóxico. E aí? O que você vai fazer com isso? Leva para a sua terapia. Leva para a sua terapia. Que você está com dificuldade. De ou enxergar a vida de uma forma mais positiva. Ou de enxergar as coisas com mais leveza. Porque a pessoa que é tóxica. Ela está em sofrimento. Ser tóxico para o outro. É um sinal de que você é tóxico para você. Porque as emoções que surgem. São difíceis. São conflitantes. São pesadas. E aí você joga para fora. Por isso que você é agressivo. Por isso que você fala palavras muito duras. Por isso que você sempre joga no outro uma culpa. Porque aquilo que vem dentro de você é tão forte. Que você não sabe o que fazer com aquilo. E aí você joga para fora da forma mais desconfigurada e inadequada possível. Você está em sofrimento. Cuide disso em você. Faça terapia. Entenda de onde vem isso. Comece a ter condições de lidar com as emoções que surgem nos relacionamentos. Porque fazer jogos de culpa, jogos de poder para que o outro sempre seja fonte de satisfação das suas necessidades. É extremamente doentio para os dois. Então se você se identifica dessa forma, cuide disso em você. Não é normal. Não é saudável. E eu sei que para você isso não é bom. E você não está feliz com isso. Eu entendo. Então você não é uma má pessoa. Ser tóxico não quer dizer ser mal. Quer dizer estar em sofrimento e não ter condições emocionais de lidar com as suas dores. Não tem condições saudáveis. Então você precisa cuidar disso. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se inscreve no canal. Manda para alguém que você acha que está precisando ouvir esse vídeo. Espero que tenha te ajudado e trazido reflexões. Então eu fico por aqui. E até a próxima. Tchau. Tchau.